Agora, quando o cliente chega para você no seu espaço terapêutico com pensamentos trágicos, ele chega falando que quer se matar, por exemplo. Eu já recebi cliente assim. Está ali, semana passada eu tentei e não consegui. Já recebi cliente assim. Então, o que eu recomendo fazer? Pelo menos o que eu fiz. Eu pedi para ele vir daqui dois dias, retornar daí dois dias. Mas por que ser uma vez por semana? Para tê-la comigo, para tê-la comigo. De repente, uma semana é muito tempo para ele tentar de novo fazer uma besteira. Então, um dia depois da terapia, eu mandei um zap, conversei, mandei um áudio, mantei a pessoa ativa junto comigo, mantendo o meu vínculo com ele. Era com ela, era uma moça. Aí, depois de dois dias, ela voltou, já estava mais serena, mais tranquila. Enfim, a gente já começou a avançar. Então, essa periodicidade vai depender muito do quadro que a pessoa se encontra. Está bom, Isabel?